Um flanelinha foi preso depois de ameaçar um funcionário de uma clínica com uma faca. Isso aconteceu aqui no centro de Teresina. Ele foi preso em flagrante com a faca e com antenas que ele roubou dos carros. Rapaz, a gente bota uma antena cara, né? Aquelas antenas lá. Os caras arrancam tudinho pra vender, pra trocar por droga, pra vender pras lojas de novo. É um absurdo. Rapaz, esse aí é o flanelinha? É o flanelão, né? Não, acaba com essa idade. É esse aí? Fala a verdade, rapaz. Eu vou te dizer. O caba desse só não cria vergonha porque não sabe o que é que ela come, né, Sérgio Ló? A Polícia Militar do Piauí, através do DGO, Departamento Geral de Operações, conduziu um homem suspeito de estar fazendo várias ameaças a um funcionário de uma clínica localizada aqui no centro de Teresina. O momento em que a polícia chegou, encontrou no flagra. Ele, com uma arma branca, foi conduzido aqui pra central de flagrantes e agora vai prestar esclarecimentos sobre tanto a arma quanto as antenas que foram encontradas. O nacional aí tava portando arma, arma branca, né? Já tinha furtado algumas antenas de veículos, né? E ameaçando também a pessoa da clínica, aqui próximo ao centro, né? Ele se encontrava num local lá, entendeu? Fazendo ameaça à pessoa lá da clínica com essa faca aqui. E em poder dele tinha essas duas antenas, produto de furto, né? Acredito eu que ele mesmo havia furtado de algum carro, né? E nós fomos acionados por populares, chegamos lá a tempo, pra efetuar a condução do mesmo, até que a central de flagrantes, como vocês estão vendo, pra fazer, tomar as providências devidas. Eita, rapaz, naquele centro ali não tem lugar pra estacionar. Você deixa no meio do tempo ali, os caras levam tudo. Eita raça de ladrão perigosa, viu?